Foi a melhor sensação, tipo, estrear com a camisola de um grande, um histórico que é como é a académica, e os adeptos, que são fantásticos. Embora não era o resultado que queríamos, queria estrear com um resultado positivo, que era a vitória, mas agora é trabalhar e para alcançarmos os nossos objetivos. O clube é bom, o grupo também é um grupo fantástico. E também vim para ajudar a equipa e trabalhar forte. Vamos para o jogo com o Jumanas B, e o nosso objetivo é ir lá ganhar, e estamos a trabalhar duro para isso e conquistar os três pontos para trazer aqui para a casa. A mensagem que eu vou deixar é que vou trabalhar duro para dignificar a camisola e esta instituição que é grande. Música Música Legenda por Sônia Ruberti